Você que tá tão acostumada ao Victoria's Secret, qual é o Salina's Secret? Ah, o Salina tá maravilhoso. Acabei de provar minha roupa há duas horas atrás. Vocês vão ver, tá incrível, umas cores fosforescente, umas coisas maneiríssimas. É mais gostoso desfilar no Brasil ou desfilar lá fora? No Brasil, com certeza. Todas as pessoas que eu amo, que eu trabalho há anos, prestigiar meu país, né, lógico. Obrigado, querida. Tchau, tchau.